Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar-vos das comprinhas que fiz. Como vocês sabem, vem agora o Black Friday, não é? E eu então decidi encomendar algumas coisinhas que já estavam em promoção porque antes do Black Friday, vêm sempre uns pequenos saldos e tal. E lembra-se daqueles dois sites sobre os quais eu costumo falar, que é Romwee e Shein. Pronto, eu encomendei mais coisinhas nesses sites. Então eu queria-vos mostrar as coisinhas que eu encomendei. Eu acho que vocês vão adorar, 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 porque as peças são lindas, 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 lindas. Então vamos lá começar a mostrar as peças. Uma das peças que eu comprei na Romwee foram estas botas. Elas são tão lindas. Eu já as usei, vou ser sincera. Olhem aqui a sala já. A sala tem tipo uma cobertura de plástico. Sabem que quando vocês vão a uma loja e os sapatos são novos, então eles metem aquela cobertura de plástico para não gastarem a sala do sapato, mas sim o plástico. Eu como já tenho a fazer o vídeo, a caminhar com elas e tudo, pronto. Eu já gastei aqui um bocado do plástico, vocês conseguem ver que isto sai. Mas tipo, é tudo chill, tá? Isso é só proteção para a vossa sala. Elas são assim, lindas, lindas, lindas. São transparentes. Eu já há imenso tempo queria umas botas transparentes. Eu vi estas no site e elas eram caríssimas. Elas estavam 90 dólares. Mas estavam em promoção, então estavam só a custar 32 dólares. E eu fiquei tipo, oh meu Deus, eu tenho que adquiri-las. O meu receio, sinceramente, era que elas cortassem aqui. Como vocês podem ver, este é de plástico. E eu tinha receio que ela cortasse ou alijasse alguma maneira aqui. Mas não, são super confortáveis. Esta parte aqui do fio, eu também tinha receio que apertasse de alguma maneira ou algo. Mas não, é um tecido super confortável. É ótimo. São super, super lindas. Eu amo o salto transparente. Eu acho estas sandálias uma coisa brutal. E assim, vocês vão me dizer, ah, não sei o que, estamos no inverno. Estás a comprar sandálias por aqui? Isto é bota, sandália. E vocês vão dizer, ah, vais passar a ferir com elas. Não. Isto sendo de plástico, não deixa muito respirar o pé. Ou seja, acaba por aquecer. Eu vou ser sincera. Eu tenho o pé mais quente com estas botas do que umas botas normais. Próxima coisa que eu encomendei na Rome, we, foram estes óculos maravilhosos. E porquê? Estes óculos lindos. Vou-vos explicar o porquê destes óculos. Estes óculos aqui, porquê que eu os encomendei? Primeiro, por causa do seu formato. Eu gosto imenso deste formato em triângulos. Eu acho super diferente. Eu gosto de coisas que sejam diferentes. Daí as botas transparentes e estes óculos. Também, eu vou-vos ser sincera, eu sou super, hiper, mega fanática pela Lara Croft. Tomb Raider, o que vocês lhes quiserem chamar. E ela tem os óculos parecidos. E então, quando vi estes óculos, eu pensei, meu Deus, eu tenho que adquirí-los. Meu Deus, meu Deus, eles são lindos. Eles são, oh meu Deus. Então, pronto, ser fanática de uma certa personagem de jogos dá nisto. Os óculos foram baratidos. Foram só 5 dólares, se não me engano. Não foi muito caro. E há, tipo, em qualquer loja que vocês entram em Zara, se terá divar, os óculos são todos a 10 euros. Por isso, e há, tipo, compensa. Acaba por compensar um bocado. E na Romi, mais uma vez, comprei esta malha super cute. Ela é tão gira. Como vocês podem ver, ela assenta extremamente bem. É super fofa. É assim, mais largueirona. Mas, independentemente de tudo, eu acho que ela assenta super bem. Fica super giro e gosto imenso deste contraste de cores, bordô, branco, preto. Eu normalmente tenho malhas de uma cor só. Esta malha será algo diferente que eu terei no meu armário de malhas. Como vocês sabem, ou se não sabem, eu sou extremamente fanática por malhas. Eu adoro malhas. E por mim tinha, tipo, caixas e caixas e caixas de malhas de várias cores e feitios e whatever. Por isso, eu estou extremamente apaixonada por esta malha. Porque ela é super linda. E fica extremamente bem. Falando agora do sidechain. E eu encomendei esta malha aqui. Ela é longa, é comprida. E tem aqui uns cortes de lado, como vocês podem ver. Infelizmente, dessa malha só haviam dois tamanhos. Era um S e um M. Eu não sabia exatamente qual escolher. Acabei por escolher o S. Porque eu não sabia bem como é que ela ia assentar. E ela continua a ser, assim, uma malha bastante larga. Coisa que eu não gostei muito. Mas eu gosto imenso das cores do rosa e do cinzento. E do facto dela ser comprida. Então, basicamente, a única coisa que eu não gostei muito nela é o facto dela ser bastante grande. Mas acho que é mesmo do feitio da malha. Outra coisa que eu comprei no site Shane foi esta malha aqui. Eu gostei bastante da sua cor. Eu não sei porquê, mas gosto bastante de coisas cinzentas. Muita coisa cinzenta. Casacos cinzentos, malhas cinzentos, camisolas cinzentas. E eu fico, tipo, meu Deus, Ana. O que é que aconteceu? Eu tenho um mundo de cor. Eu escolhi esta malha porque ela é, assim, preto e cinzento. E eu gosto bastante desta mistura de cores. Ela tem uma golinha, assim, grossinha. E, em geral, é uma malha curta, como vocês podem ver. Eu até não desgosto, porque quase todas as minhas calças são de cinta alta. Mas, independentemente de tudo, é uma malha bastante fininha. Não é tão quente como a malha cor-de-rosa, como mostrei há bocado. Mas esta é mais fina. E, como vocês podem ver, ela assenta super, hiper, mega bem. E continua a ser uma peça de roupa que eu adoro. E vou usar bastante, pelo que eu sei. Até porque ela é cinzenta e preta ao mesmo tempo. Ou seja, combina com tudo e mais alguma coisa que vocês podem imaginar. Outra coisa que eu combinei. Eu sei que não é propriamente roupa de inverno, não é? Mas também dá para usar, se usarem um casaco de pelo, uma coisa assim. Foi este macacão. Extremamente lindo. Lindo, 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 lindo. Como vocês podem ver, eu usei com um sapato clássico e um casaco de pelo. De modo a deixar este macacão não só um macacão de primavera-verão, mas sim um macacão de outono-inverno. Não digo muito inverno, mas outono ainda é capaz com aquele casaco extremamente fofinho de pelo. Que eu acho que combina super bem com este macacão e dá um ar completamente diferente. Não dá um ar tão fresco. Até como vocês podem ver, o macacão é de manga curta. Mas eu acho que este macacão, por exemplo, será uma ótima escolha para um jantar com amigos ou uma festa de aniversário. Porquê? Porque normalmente em restaurantes ou sítios fechados, no inverno fica bastante quente por causa das pessoas e por causa do aquecimento. Então vir com um casaco extremamente quente e tirar o casaco e estares com um macacãozinho assim mais fresco, Acho que será uma ótima escolha para qualquer jantar. E aqui deixo por terminado as comprinhas que eu fiz antes do Black Friday. Já agora, vocês se forem a esses dois sites, tanto ao Roamwee ou ao Asien, vocês têm ali em baixo, se forem ver a descrição do vídeo, vocês vão ver códigos de desconto que vos dão. Num dos sites, se não me engano, dá-vos um desconto de 5 dólares e noutro dos sites dá-vos um desconto de 15 dólares, se não me engano. É só uma questão de verem qual é o site que vocês querem encomendar. Vou deixar aqui na descrição os códigos de desconto e as vantagens que vocês podem ter ou usá-los. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. E não se esqueçam, Black Friday é a melhor altura para fazer compras.